É bonita, a cidade que Jesus preparou Ela é bonita, é lá que eu vou morar O pecador não acredita, a cidade que Jesus preparou Ela é bonita Então numa porta bonita e dourada Iremos atravessar, do outro lado no coral vamos cantar Miguel Acanjo regendo o coral, todos dizendo assim Como é linda o lugar que Jesus preparou para mim É bonita, é bonita A cidade que Jesus preparou Ela é bonita É lá que eu vou morar O pecador não acredita A cidade que Jesus preparou